O narcisista não precisa falar mais nada para controlar você Sabe? Ele não precisa mais te cobrar para que você se sinta cobrada Ele não precisa mais te culpar para que você se sinta culpada Ele não precisa mais te pressionar para que você se sinta pressionado É como se você passasse por um processo de adestramento Então é simples assim Às vezes você está ali conversando com uns amigos Vou dar um exemplo, uma coisa boa, uma coisa simples Aí você fala, nossa, eu tenho que ir embora Aí você pega seu celular, está nervosa Ou está na casa dos seus pais, ou está, sei lá, fazendo qualquer coisa Você parece que está sempre com pressa Você parece que sempre alguma coisa vai acontecer Você vai fazer a unha Como é que chama? Maniculha ali, começa a demorar um pouquinho Você já fica tensa Vamos, vamos, vamos logo Ai meu Deus, tem que acabar logo Eu tenho que ir embora logo para casa Você fica nesse estado total de pilhação total Porque a pessoa te acelera tanto A pessoa te cobra tanto A pessoa enche tantas suas paciências Entendeu? Que você acaba ficando totalmente Mesmo sem ele ligar Mesmo sem ele cobrar Mesmo sem ele falar nada Você já entrou nessa pilha Nós chamamos isso, só para você ter uma ideia Isso tem um nome Isso se chama estresse de guerra Toda vez que vai chegando o final de semana Ao invés de você ficar feliz Tu vai ficando tensa Por quê? Eram nos finais de semana que as brigas aconteciam Há momentos do dia que você simplesmente entra em pânico Sabe? Anda com o celular na mão a todo momento Por quê? Porque se você não respondia A mensagem da beleza pura lá Entendeu? Você já era Tomava um tiro de porra de bomba Então você já anda com o celular na mão Você fica olhando Não presta atenção O problema de foco Passa a não prestar atenção No que as pessoas estão falando No que as pessoas estão dizendo Sabe? Baixa a sua produtividade no trabalho Baixa a sua produtividade Na sua vida profissional Sabe? Baixa você não consegue dar atenção pros seus filhos Não consegue dar pra fazer comida Dar banho Porque você tá tensa todo um momento Todo um momento Isso é estresse de guerra Isso tem que ser tratado, gente Tem que ser tratado Isso aqui não é brincadeira, não